Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 14 de novembro. Enem 2022, mais de 108 mil gaúchos fizeram as primeiras provas do Enem no Estado. Tem também as notícias do esporte. E na Feira do Livro, os destaques para quem ainda quer aproveitar o último dia do evento. E a agenda cultural da semana. Mais de 108 mil gaúchos fizeram as provas do Enem no Estado. A abstenção ficou próxima do índice brasileiro, cerca de 27% de ausentes na primeira etapa. A segunda fase da seleção acontece no próximo domingo, 20 de novembro. Neste domingo, no primeiro dia de provas do Enem, os estudantes tiveram de testar os conhecimentos de linguagens, ciências humanas e redação. Já o tema da redação foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E agora a gente vai falar mais sobre a próxima etapa do Enem com o professor Odoni Zago, que faz preparação para o Enem e para vestibulares. Professor, então eu queria começar lhe perguntando, qual é a principal diferença entre essas duas etapas? O que o pessoal, comparando com esse primeiro momento, vai enfrentar agora no próximo domingo? Bem-vindo ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. As provas têm, prova de linguagens que vocês passaram, ciências humanas, elas são provas que são interpretativas e foram bastante interpretativas. E agora nós entramos numa segunda fase, que são das provas mais conteudistas mesmo. Aquilo que se estuda lá no cursinho, que se estuda no colégio, que se estuda como tradicional, acaba aparecendo nas provas de física, química, biologia e matemática. Então essa é uma diferença fundamental que existe entre a prova anterior e esta prova que vai vir agora. Então se preparar para vir conteúdo. Ah, e não esqueçam, textos continuam sendo grandes. Eles não poupam nos textos. Os textos continuam sendo grandes, prova de muita leitura. Também há interpretação, mas junto com a interpretação ainda há toda aquela parafernália de cálculos e de teorias que são abordadas na química, física, matemática e na biologia. As temidas fórmulas entram em ação, né, professor? O senhor que domina aí. As temidas fórmulas, com certeza, as temidas fórmulas aparecem aí e a gente já prevê até o comportamento das provas, que o Enem não foge tanto, né, o comportamento das provas daqui a pouco. Na biologia, sempre pensar em questões, às vezes, que fogem um pouco da curva natural da biologia, na física, que a eletrodinâmica foi muito vista na prova passada e a questão de ondas. Talvez menos agora, talvez a dinâmica apareça um pouquinho mais, né, então alerta para alguns conteúdos. Na química, a estequiometria volta a aparecer, acredito que sim, a estequiometria, a parte de soluções, a parte termoquímica, essas partes de conteúdos mais tradicionais voltam a aparecer, como sempre. E a matemática, com essas 45 questões, então tem muita facilidade de abordagens, geometria analítica, geometria espacial, geometria plana, a estatística, análise combinatória e todos os assuntos que você estudou para a prova vão estar por lá. Facilidade para o senhor, né, professor? E para quem se preparou bem, para quem se preparou bem, para quem conferiu, por exemplo, aqui na TVE, né, o pré-ENEM já sabe, mas é muito temida, né, são provas que o pessoal tem bastante temor. Para quem, eventualmente, professor, assim, não se sentiu seguro, né, acha que não foi bem nessa primeira etapa, qual é a dica que o senhor dá para esse segundo momento? Não deixar de ir para a segunda prova, por quê? Porque apesar de ser, parece um bicho papão de teorias, etc., tem questões muito, muito tranquilas de assuntos cotidianos, isso aparece sistematicamente nas provas, tá, inclusive na matemática, com questões bastante fáceis, até na química, na física e na biologia. Então, não ficar pensando nas questões difíceis, né, ficar pensando nas questões fáceis. Aquele aluno que está bem preparado, vamos dizer, para os cursos que são mais disputados, esse aluno, ele vai, de qualquer maneira, enfrentar as questões medianas e as questões difíceis. Mas, para a maior parte dos cursos, lembra, tem que interpretar algumas questões cotidianas, fazer a verificação e, claro, né, tentar eliminar a maior quantidade de alternativas possível para tentar chegar naquela que está mais próxima da resposta. Não abandona, não abandona a prova, vai até o fim, porque quem vai até o fim sempre acaba ganhando, no mínimo, experiência, né? E uma última dica super rápida aí, professor, para essa semana ainda, menos de uma semana, né, que o pessoal tem aí para essa segunda etapa. Olha, tem uma memória de curta duração, ela ajuda muito nesse sentido, então é a hora de se focar realmente, né, de se focar principalmente nos conteúdos que têm mais dificuldade. Pô, professor, eu tenho mais dificuldade em biologia, tenho mais dificuldade em matemática, então ali se centrar e verificar sempre quais são as questões que incidem sempre na prova. Não tentar pegar todo o conteúdo agora, para quem não revisou todo o conteúdo ainda, não pegar todo o conteúdo, pegar aqueles que são de incidência certa na prova, porque esses conteúdos vão estar lá e tu vai conseguir resolver e vai conseguir tua aprovação. E a gente, desde já, né, deseja uma ótima prova, vamos voltar a falar de Enem, né, até o final dessa semana, e desejamos sorte também para os seus alunos, né, professor Odoni Zago, que faz a preparação aí para o Enem, para os vestibulares de muitas turmas. Obrigada, viu, professor, ótima semana. Muito obrigado, Fernanda, e até o nosso próximo encontro. Obrigada. E por conta do feriado da Proclamação da República, os bancos não abrem nesta terça-feira. O transporte coletivo em Porto Alegre vai operar com a tabela de domingo. Já a Trens Urb vai alterar os horários das viagens entre os trens, que vão ter intervalos de 30 minutos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Vamos ver agora como é que fica o tempo no feriado de Proclamação da República. Vamos conferir. Dia parcialmente nublado na região metropolitana da capital, céu aberto na fronteira com a Argentina. Nas demais áreas, sol e poucas nuvens. As temperaturas ficam amenas no decorrer do período, se mantendo um pouco mais altas na faixa leste e no centro do estado. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 28 graus. Mínima de 12, máxima de 23 em Caxias. Em Bagé, os termômetros vão de 13 para 27 graus. Agora vamos falar de Feira do Livro de Porto Alegre, pois nem só de literatura se faz esse grande evento. Quem ainda quer visitar a Praça da Alfândega, tem até amanhã para conhecer uma experiência inédita promovida pelo Sebrae RS. Para estimular o empreendedorismo, o Sebrae criou um túnel de 10 metros de comprimento e quase 4 metros de largura que permite ao visitante conhecer histórias de sucesso, com painéis informativos e até uma biblioteca para troca de livros. O objetivo do túnel é que o público da Feira do Livro tenha acesso a uma experiência de jornada empreendedora e que essa experiência aconteça de forma lúdica, mas também com bastante inovação. Quem for conhecer o espaço, também pode participar de uma brincadeira com bolinhas coloridas, onde é possível avaliar dificuldades e os desafios para empreender. É, falta de planejamento, com certeza. Porque com a faculdade junto e sendo outra área, isso cria um pouco de desafios, assim, de ter que planejar as duas coisas junto, é bem desafiador mesmo. Conselhar a faculdade e tentar empreender não é fácil. E como ali na interação das bolinhas, eu marquei também foto de planejamento. E se tivesse uma bolinha sobre o tempo, acho que também selecionaria, porque falta horas no dia para pensar planejamento e lidar com clientes, orçamentos, né? A questão da foto é um desafio bem grande também. No final do túnel, uma sala azulada com espelhos, balões prateados e iluminação especial convida para uma selfie. O espaço fica aberto das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Depois do intervalo, tem mais Feira do Livro e os destaques da nossa Agenda Cultural para esta semana. São 6 horas e 40 minutos. Você vê imagens agora da Feira do Livro. No alto do Morro Santa Tereza, faz 24 graus. O Redação TVE está de volta e vamos falar de cultura. A semana está repleta de atrações musicais para curtir o feriado, começando nesta noite. Vamos conferir nos destaques da nossa agenda. Magli Trio é a atração hoje no Bar Pinga Brasil. No repertório, sucessos da música pop nacional e internacional. O show começa às 10 da noite. A casa fica na Vila Ipiranga, zona norte de Porto Alegre. Amanhã tem tarde cultural no centro de Gravataí, a partir das 4 da tarde. Artistas da cidade e da região metropolitana vão subir ao palco montado na rua Raimundo Loft. Quem quiser fazer parte da apresentação, pode fazer contato pelo telefone que aparece no vídeo. Nelson Coelho de Castro vai estar no Sarau Elétrico, o evento tradicional do Bar Ocidente, nesta terça-feira, às 9 da noite. No repertório, canções que o consagraram como um dos grandes nomes da música no estado. Ingressos antecipados a 30 reais pelo Pix na tela. O musical Évora, no foie nobre do Teatro São Pedro, recebe o recital do violonista Alexandre Simão, nesta quarta-feira, ao meio-dia e 30. Um músico formado pela Universidade Federal de Pelotas, já realizou concertos pelo país e no exterior. A entrada é gratuita. Na quinta-feira, Richard Serraria sobe ao palco do foie do Teatro São Pedro, às 6 e meia da noite. O poeta, compositor e instrumentista tem a cidade como um dos principais temas de suas canções. Outras informações no site do teatro. Nem todo o povo é da cruz. Oficina G3 se apresenta no Bar Opinião, na quinta-feira, às 9 da noite. A banda traz a turnê que comemora duas décadas do álbum Humanos, no repertório Rock Pesado. Ingressos na plataforma Simpla. Necessário era ser, necessário era ser, necessário era ser de novo. Agora a gente fala de literatura, pois amanhã é o último dia para aproveitar a Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá e vai nos trazer a programação desses últimos momentos é a Patrícia Salvadore. Pathy, bem-vinda. Conta aí como é que está o clima aí na Praça da Alfândega. Boa noite, Fê. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. A gente está aqui sim na véspera aí de encerramento da Feira do Livro. E a gente sempre gosta de lembrar que a Feira do Livro não é só um espaço de passeio, onde as pessoas adquirem livros também. É um espaço que dinamiza muitas atividades no seu entorno. E uma delas a gente vai falar agora é o Sarau das Gurias, que ocorre amanhã às 6 da tarde aqui no Teatro Carlos Urbim. É um espaço que fica ali do lado do Memorial e todo dia tem atividades aí. Mas a gente vai falar especificamente do Sarau das Gurias. E aqui do meu lado está a Jane Tutikian, que é escritora, professora e ela é a criadora desse sarau. Ele vai para a sexta edição. Jane, boa noite, tudo bem? Como é que vai ser essa dinâmica desse sarau amanhã? É sobrevividas, né? Esse é o tema. É, todo ano a gente escolhe um tema que tem a ver com o nosso momento. Nós fizemos uma reunião e foi muito engraçada a reunião. Que tema, que tema, que tema. Bom, nós sobrevivemos aos tempos difíceis, porque todos passaram. Alguns com perdas e outros sobreviveram. Então nós somos as sobrevividas. E a gente se dá conta de como a arte, a arte de uma maneira geral e a própria literatura, nos ajudaram a atravessar esse tempo de pandemia. O sarau é um espaço de leitura, um espaço de música também. Então quem é que te acompanha? Porque eu sei que tem um elenco recorrente aí. Isso. Nós começamos em 2017, portanto a gente está comemorando o sexto ano de sarau. Tivemos duas baixas. A Cláudia Tages, que fez parte dos primeiros, e a outra baixa é a Vika, atriz que foi aprovada no concurso no Recife. Está muito bem, manda fotos e fotos para a gente. Então, continuamos a Cíntia Moscovitch, desde o primeiro, a Marcivana e eu, a Loma e a Didi, que são da parte da música. E na leitura dos textos, entrou o ano passado, no lugar da Vika, a Luciana Éboli, que é diretora de teatro, é atriz, e traz muita experiência na leitura dramática. E amanhã, sim, vai ser maravilhoso. Só vou dar uma dica para vocês. O sarau vai terminar com as batucas. Batucas, que é a Orquestra Feminina da Bibameira, né, de percussão. Percussão, é. Então, assim, tudo vai terminar em carnaval amanhã. Olha que coisa boa. Mas vocês viram, né, esse é um elenco que tem duas ex-patronas da Feira do Livro, né? Então, Jânito, que já foste patrona, ainda é um passeio legal. Eu vejo que tu tá aí com algumas compras, Didi, hoje, né? Sim. Não tem como não levar algum livro da feira. A feira desse ano, claro, ela tá menor, né, desde que começaram as obras no Cais, ela diminuiu, a gente perdeu aquele espaço infantil. Eu lembro que em 2011, quando fui patrona, nós tínhamos até a Mauá, e atravessava a rua e continuava a feira. Mas, do meu ponto de vista, isso juntou, isso reuniu mais as pessoas. Acho que a feira tem que resgatar uma única coisa. E vou fazer campanha pra isso. Lá, em 2011, às seis horas da tarde, os escritores todos vinham pra feira, a gente sentava no bar da feira e começava a conversar sobre o que a gente tava fazendo, sobre os planos. Eu acho que isso a gente tem que resgatar. No resto, acho que a feira tá muito boa esse ano. A chuva não chegou a atrapalhar em termos de público, né, e também não chegou a atrapalhar em termos de vendagem. E tem uma programação muito boa pra todos os públicos, pra criança, pra adulto, pra quem gosta de música, pra quem gosta de teatro, pra quem gosta de eventos literários. Tem evento pra todos os gostos. E as pessoas podem também, mesmo que não conheçam o evento que vão entrar, elas podem até, num sarau, por exemplo, conhecer novos autores, conhecer novos textos. É. E, gente, assim, ó, o sarau é aberto. O sarau vai estar aberto pra todo o público. E participem como quiserem participar, porque a gente acha que tem que ser assim. É um sarau nosso. E quando eu digo nosso, não é só das gurias. É um sarau daqueles que vêm à feira. Muito obrigada. Então, Jane, sucesso pra ti. Então, lembrando, né, sarau das gurias amanhã, às 6 da tarde, ali no Teatro Carlos Urbim. E eu fico por aqui hoje, mas tem mais dicas de destaque aí do último dia da Feira do Livre. É isso aí. Das 9 da manhã às 8 da noite, o projeto Poalaróides Urbanos mostra arte de grafite nas ruas. A exposição, de Breno Serafini, está no Espaço Jovem Petrobras. À 1 da tarde, na Praça de Autógrafos Gerdau, o ciclo inclusivo vai apresentar cantigas de roda e serenata com Henri Yunis e Sérgio Vargas. Às 3 da tarde, tem a mesa redonda Porquê Ler Proust, em homenagem aos 100 anos da morte do autor francês. Será na sala O Retrato, com o patrono da feira, Carlos Nejar, e a escritora, Lúcia Bettencourt. Também às 3 da tarde, José Clemente Pozenato estará na Praça de Autógrafos com o livro O Caso do E-mail. Às 4 da tarde, acontece a cerimônia de entrega do Prêmio 2022 da Associação Gaúcha de Escritores, no Auditório Barbosa Lessa. Às 4 e meia da tarde, no Teatro Carlos Urbim, tem o espetáculo infantil Bandali, do grupo Trupe de Trapo, a peça traz sons e cores das histórias africanas. E a última dica, às 6 da tarde, no Teatro dos Mafagafos, tem o evento Todo Mundo Pode Contar Histórias, com Bárbara Catarina. A atividade é indicada para quem faz mediação de leitura. A Feira do Livro encerra amanhã, às 8 da noite. Obrigada, Patrícia, e toda a nossa equipe que esteve na Feira do Livro, fazendo essas transmissões ao vivo e também trazendo conteúdo direto lá da Praça da Alfândega. E, bom, a feira nem acabou, mas tem gente já com saudade. E, apesar do evento estar chegando ao fim, as leituras continuam durante todo o ano. E dá para aproveitar esse último dia também para comprar presentes de Natal. E a gente conversou com os livreiros para descobrir algumas dicas de leituras. Vamos conferir na matéria da Lívia Guilhermano. Nesta banca de uma tradicional livraria e sebo, é possível encontrar livros usados com o preço bem mais em conta. E para quem gosta de ler sob nova perspectiva a história do Rio Grande do Sul, o Guilherme tem lançamento e coleção para indicar. É o quarto volume da série do Talgolim, da série Fronteiras, sobre a história do Rio Grande do Sul. E esse volume é específico sobre os ervais e a erva mate na função dela, na economia e na formação na história do Rio Grande do Sul. É uma visão nova, uma história nova, aquela coisa antiga. Ela tem esse valor interessante por ser isso, por ser uma história nova, uma história reescrita. Histórias reais, romances e novelas. Os editores conhecem bem os livros para quem gosta desses estilos. Mesmo quem está estreando em um gênero ganha uma recomendação. O primeiro livro é da Ana Cardoso, que é uma novela, que ela conta a história da Elisa, que é uma mulher que mora nas ilhas aqui do Guaíba e trabalha em Porto Alegre. Então, a partir de histórias que ela ouviu de pessoas que trabalhavam com ela, ela escreveu esse romance e é sensacional. É a estreia da Ana Cardoso com os romances. Ela que já tinha dois livros, que eram sucesso nas crônicas. E o segundo é O Seu Não Posso Ser Quem Sou, da Leila Souza Teixeira. Ela conta a história da Georgia, que era uma mulher que tinha um cargo bacana, numa empresa bacana, e aí ela resolve largar para viajar pela América do Sul num motorhome com o seu namorado e encontrar os amigos. E quem também tem muita dica de leitura para dar são os vendedores. Para quem acha que jovem não gosta de ler, o Tobias tem uma boa notícia. Os livros para jovens estão sendo bem vendidos na feira. Tem saído bastante livros adolescentes, como esse que é a Biblioteca da Meia-Noite, que tem saído bastante também, tem saído muito... É assim que começa, é assim que acaba, tem amor e gelato tem saído bastante também. Outra dica dele é uma nova visão da perspectiva do flaner, ou seja, aquela pessoa que anda pelos cafés, restaurantes e desfruta dos espaços culturais de uma cidade. Tem o Flanels, que é um livro que parte da ideia do flaner, do Baudelaire, depois do Walter Benjamin, só que da perspectiva da mulher, em vários lugares do mundo, em várias cidades, como seria essa relação com a cidade, com os cafés, enfim. Depois dessas dicas, nada melhor que curtir o feriado e dar uma volta pela feira, que termina amanhã às 8 da noite. Seguimos com a cultura, uma mostra de fotografias que aborda o confinamento e está aberta para visitação. São trabalhos que investigam os sentimentos causados pelo impacto da pandemia do coronavírus no nosso cotidiano. A exposição Tempo Suspenso, entre a pandemia e o caos, reúne 16 fotografias de Sandra Gonçalves, artista visual e professora da URGS. O trabalho teve início durante a pandemia de Covid-19, resultando em duas séries fotográficas que refletem sobre as percepções desse período, como o isolamento, a angústia e a dor. As imagens sobrepostas fazem um cruzamento entre radiografias e cenas do cotidiano. O raio-x, no meu entender, ele, de certa forma, ele apresenta o nosso avesso, a nossa fragilidade. Então, essa nossa fragilidade, ela serviu de filtro para o mundo. Então, o mundo continuava lá fora, mas com a nossa ausência. A mostra pode ser conferida de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, até o dia 18 de dezembro, no Centro Cultural da Santa Casa. A entrada é gratuita. Agora o esporte. O São Luís de Ijuí voltou a vencer o Passo Fundo e ficou com o título da Copa FGF, troféu Tarciso Flecha Negra. A inédita e invicta conquista veio após nova vitória sobre o Passo Fundo, por 2 a 1, no estádio Vermelhão da Serra. O primeiro duelo entre as equipes já tinha terminado com o triunfo ao Virrubro, por 3 a 1. No jogo do sábado passado, Édipo abriu o placar para o São Luís, aos 36 minutos, após uma defesa parcial do goleiro Alain. Pouco depois, aos 41, o zagueiro Diego Rocha de cabeça fez o 2 a 0 para os visitantes. Com a final praticamente resolvida, o Passo Fundo ainda reduziu o marcador na segunda etapa, aos 11 minutos, por Guilherme Teixeira. No final, festa ao Virrubra no gramado e na arquibancada. Um justo prêmio para o melhor time do campeonato. Foram 10 vitórias e 2 empates em 12 partidas. Além do título da Copinha, o São Luís garantiu vaga na Copa do Brasil e na Recopa Gaúcha do ano que vem. Na disputa do título de campeão da Liga Nacional de Futsal, não deu para o Atlântico de Erechim. E foi por pouco que o time gaúcho não conseguiu reverter a vantagem do Corinthians e levar a partida para a prorrogação. Dois minutos era o que faltava para o fim do jogo, vitória de 1 a 0 do Atlântico. Mas o Corinthians conseguiu empatar e a partir daí o Atlântico não teve forças para fazer mais um gol. Acabou sendo goleado por 5 a 1. E quem fez a festa foram os paulistas que conquistaram o bicampeonato. Eric abriu o placar para o time da casa, incendiando o Caldeirão do Galo. No segundo tempo, os corintianos usaram o goleiro linha e deu certo. Davis empatou, Alain virou. O desespero tomou conta dos gaúchos que sofreram mais 3 gols de Lé, Lucas Martins e Henrique. Festa corintiana. Terceira decisão que o Atlântico perde. Quem sabe fica para o próximo ano. Fanny Alexander está com um novo trabalho na rua. A faixa é o primeiro single do novo disco do Du, que deve sair no próximo ano. O Redação TVA encerra com eles. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Ótimo feriado, uma boa noite e se cuide. Me esqueça no espaço Eu não vou tão sozinha Simulo pegadas Invento um caminho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto